Continua decepcionando e se complicando no grupo D, dessa vez perdeu para o Atlético Goianiense. Sucessão de falhas na defesa e o chute forte de Luiz Poiani no cruzamento de Gilberto. Atlético Goianiense 1, Vasco 0. Festa no Serra Dourada e a decepção de um Vasco que apesar dos reforços não consegue acertar.